Olá meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês, para vocês que é daqui do Serra Azul, para vocês que é daqui do Palmar, e de outros lugares, aqui do Brasil, você que ainda não conhece, mas já ouviu falar de Palmares, aqui do Serra Azul, queremos mostrar aqui a vocês, a reforma do posto, como era antes para agora, para 2021, como é que está aqui, olha como está aqui, olha aquele posto menor, e reformaram esse posto, se deram uma pracinha, se deram uma pracinha aqui, tem uns meninos aqui, os meninos brincando aqui, os meninos brincando aqui, olha o Corrego, Gabriel, Gabriel, meu filho aqui, olha o Gabriel, olha aí, o meu tempo tem um cachorinho ali, para ser o Vigia, é isso aí minha gente, Olha aí, olha como ficou aqui, olha, fizeram a inauguração já do curso, olha aqui, as pracinhas, legal, 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 Essa parte aqui era a estrada de barro, e passaram o caçamento, passaram o caçamento até ali, naquela parte ali, Olha aí, olha a reforma, do posto aqui do Serra Azul, Palmares, aqui é, os pessoal estão aqui, olha, estão brincando aqui, na pracinha, Olha, esses aqui também já pegam uma esculpa, Esse aqui é do Rio de Janeiro, Eles não apanharam não, todos os dois já desceram, Eles ligam em pé, né? Mas ele não gosta muito de ligar não, ele é medroso, Ele é, se os cachorros fazem para cima dele, ele não sai. Vai! Isso aqui é meu amigo, Vai, esculpa é bem ali em pé. Eu moro aqui em Serra Azul, para o Vale Muitos vezes ela é linda Aqui é o cunhado Olha aí como ficou A reforma do corpo como era antes E agora Esse ano agora Como ficou Legal, legal Legal Para você que é daqui de Serra Azul Você já sabe como é Como estava antes E agora vocês estão vendo Um novo posto Reformada Vou ficando por aqui Forte abraço a todos vocês E não se esqueça de se inscrever De nós, ficar lá, deixar o seu like Seu comentário O que você achou aqui do posto Serra Azul Palmares Distrito De Palmares Ok Forte abraço a todos E fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu